A pergunta que te fará enriquecer. Olhando assim, pode parecer uma coisa meio, né? Como assim? Uma pergunta? Vamos lá, vou contextualizar e te explicar isso em detalhes aqui nesse vídeo. Antes de tudo, antes de eu falar que pergunta é essa, é preciso você entender e já aceitar que aquilo que você acredita acontece, aquilo que você acredita que é, você realmente se torna, você vê isso na sua realidade física. Isso precisa estar bem claro para você, para você realmente aceitar, né? Isso que eu vou comentar aqui. Não adianta eu te falar a pergunta se isso aqui não fizer sentido. Então, se você tiver na sua mente que você já é algo, você vai se tornar algo. Logo, se você tiver na sua mente que é rico ou é rica, essa será a sua realidade, ok? Então, vamos imaginar que isso já é uma... Você já aceita isso, beleza? Muito bem. A pergunta, a pergunta é a seguinte. Por que eu sou tão rico ou tão rica? Por que eu sou tão rico ou tão rica? E eu vou te explicar aqui o porquê dessa pergunta e quando realmente faz sentido você usar essa pergunta. Essa pergunta, ela veio a mim, isso é o que eu chamo de uma aformação, né? E quando que veio para mim essa aformação? É o seguinte. Vez por outra, alguém me perguntava assim. Às vezes, principalmente aqui no YouTube, né? Falava assim, Fabrício, você é rico? E eu falava, não, não, eu não me considero rico. Aí eu falava assim, eu não me considero rico, eu me considero próspero. Por quê? Pelos conceitos que eu tinha na minha cabeça sobre o que é riqueza, o que é prosperidade. O que eu aprendi em livros, né? Falando especificamente sobre riqueza. Que o que é riqueza? Que riqueza, uma pessoa é considerada rica, e muita gente tem esse conceito, tá? Uma pessoa é considerada rica quando ela tem uma quantidade de dinheiro suficiente para que aquele dinheiro investido em alguma coisa, ele gere uma renda passiva, ou ele renda juros, vamos dizer assim, que te sustente. Ou seja, você tem um dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Basicamente, esse é o conceito de riqueza que muitas pessoas têm. E esse é o conceito que eu tinha. Só que tinha uma coisa, só que isso ficava me incomodando, porque eu ficava assim, poxa, mas se eu... Eu preciso ter na minha mente que eu sou rico. E esse conceito, para ter esse conceito de riqueza, então eu precisaria ter, vamos supor, 10 milhões de reais na conta. Para que aí esse 10 milhões investido gere um valor que eu não preciso trabalhar mais. E isso não é a minha realidade hoje ainda, né, esse valor. Eu pensei, poxa, beleza, mas eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. E aí, me veio, eu... Jogando essa intenção, né, de ter essa mudança de mentalidade nesse sentido, me veio exatamente essa aformação, né. Por que eu sou tão rico? Ou seja, de eu me perguntar constantemente isso. Por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Eu queria mudar esse conceito de riqueza, só não sabia como. Aí, olha só, eu comecei a fazer essa pergunta. E o que aconteceu? A minha mente trouxe uma resposta com relação a isso. O objetivo dessas perguntas poderosas, dessas afirmações, é exatamente isso. O objetivo é exatamente uma coisa que você não sabe a resposta, mas que você está jogando ali, você perguntando para a sua mente trazer. E qual que foi a resposta que a minha mente trouxe? Foi essa mudança de conceito. Aí, qual que foi o conceito que mudou? Eu falei assim, não, não necessariamente a riqueza está atrelada ao quanto a pessoa tem no banco. E aí, eu estou falando aqui, especificamente, de riqueza financeira mesmo, tá. Porque, às vezes, quando se fala assim, riqueza, estou falando assim, a riqueza espiritual, riqueza... Não, isso também é importante, mas aqui, falando especificamente de dinheiro. O que que me veio à mente? Aqui, muitos com certeza vão lembrar, não é da minha época, né, Mas, é bem conhecido uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, na época lá do Fernando Collor, né, que era presidente, e aí, ele confiscou o dinheiro da galera, né. A galera tinha um dinheiro na poupança, acho que na época, se não me engano, a poupança rendia valores absurdos, né. Já ouvi falar que gente vendia as coisas, vendia casa, vendia não sei o que, para colocar o dinheiro na poupança, porque rendia bastante. E aí, ele foi e congelou o dinheiro, enfim, né. Muita gente ficou pobre, literalmente, do dia para a noite. Ou seja, então, a pessoa, vamos imaginar, a pessoa tinha lá os 10 milhões no banco, vamos dizer assim, e depois já não tinha mais nada. Ou tinha muito pouco, porque aquilo perdeu o valor. Então, ela era rica e deixou de ser. Hoje, eu acredito 100%, 100% que o dinheiro está na mente, que a riqueza está na mente, está na consciência de ser. O de ter. No livro O Poder do Subconsciente, fala muito sobre isso, né. Tem um capítulo lá que ele fala, olha, se você tiver na sua consciência, a ideia de riqueza, não importa o que aconteça. Não importa. Então, por exemplo, se eu tenho ações no banco, as ações caem, alguma outra coisa vai levantar. Se tal coisa acontece, você vai ganhar de outra forma. Porque a sua consciência do eu sou isso, é isso que cria a realidade. Então, mesmo que tenha algo que, por qualquer motivo, aquilo, você venha a perder algo financeiramente, por exemplo, você ganha depois. Então, e esse conceito, para mim, hoje, ele é maravilhoso. Então, hoje, se alguém me perguntar, Fabrício, você é rico? Eu falo, sim. Porque qual que é o meu conceito de riqueza hoje? Eu tenho e sempre terei dinheiro. Falando aqui de dinheiro, tá. Dinheiro suficiente para ter uma vida extraordinária. Para ter o que eu quiser ter. Eu tenho e sempre terei isso. Esse é o meu conceito de riqueza hoje. Espero que você esteja entendendo isso aqui que a gente está conversando. Isso é muito poderoso. Muito, muito poderoso mesmo. Repita constantemente isso. Por que eu sou tão rico? Ou tão rica? Mas, aí, o que é importante? Eu falo aqui com você que é preciso você identificar o momento, né? Qual é o seu momento? Qual o seu momento? Se o seu momento for um momento de escassez, isso talvez não vai fazer sentido, tá? E aí, você vai precisar usar outras coisas. Por exemplo, aqui tem as reprogramações, né? Relacionadas a dinheiro inesperado, coisa do tipo. É outra coisa, tá? Então, isso aqui, normalmente, é quando você já está numa situação, ok. Você não está numa situação de precisar de, sabe? E aí, você começa a se perguntar isso. Por que eu sou tão rico? E a sua mente vai trazer. Pode ser que seja um conceito como esse que eu estou trazendo aqui para você ou algum outro. Essa é uma das formas mais simples de criar, realmente, uma consciência de riqueza. Criando a consciência de riqueza, tudo acontece. Ok? Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo. E sim, dá aqui também um like no vídeo. E visite o link aqui na descrição. Certamente tem algo importante aqui para você. É isso. Forte abraço e até um próximo vídeo.